Eu tava dirigindo e eu me peguei pensando assim, cara, sinceramente, eu vou desistir de ter outro filho. Primeiro que não tá dando certo esse negócio de ser mãe, não é pra mim. E na hora que eu me peguei pensando nisso, nossa, eu começo a chorar aqui. Na hora que eu peguei pensando nisso, eu falei, cara, esse não é o caminho. E é provavelmente isso que as mulheres pensam assim, tipo, ah, eu vou desistir de ter um relacionamento, porque não é pra mim. É melhor eu aceitar que não é pra mim. E aí eu falei, cara, não é o caminho eu pensar, é melhor eu desistir de ter o segundo filho. Como eu posso ser melhor pra ter esse segundo filho? O que eu posso fazer? Eu posso ser nutricionista? Eu posso conversar com Deus? Eu posso melhorar minha alimentação? Eu posso ir também na obstetra, na gineco, pra ver se tá tudo bem com meus óvulos e tudo mais? E eu fiquei pensando assim, esse caminho eu tenho que controlar a minha mente e buscar esses profissionais que podem me ajudar. E não simplesmente desistir. O caminho mais fácil é pensar, é melhor eu desistir de ter o segundo filho. Esse é sempre o caminho mais fácil. É melhor eu desistir de ganhar mais dinheiro. É melhor eu desistir de emagrecer. É melhor eu desistir de passar num concurso. É sempre o caminho mais fácil. Mas não é o caminho, não é o caminho que a gente quer. No fundo do nosso coração não é o que eu quero. É claro que eu quero deitar a cabeça no travesseiro e falar eu tô feliz com o meu caminho sendo mãe. Eu consigo sim ter o segundo filho. É possível sim. E é isso assim, eu acho que as mulheres poderiam rever esse pensamento. É um convite, né? Pensa nisso, porque no fundo do seu coração não é o que você quer. Ah, eu quero desistir de ter um relacionamento. Não, não. Você pode ser melhor, você pode aprender algo, você pode fazer diferente. A gente pode fazer diferente. Tem uma forma de fazer diferente. A ideia de fazer o workshop Essência de Mulher, em primeiro lugar, é pra mim mesma. Pra eu me reconectar com a minha essência, com o meu porquê, com o meu lado de luz, com a leveza. A leveza de fazer as coisas na leveza. Porque eu me percebi sim no esforço, na dificuldade, no sofrimento. E esse não é o caminho do sucesso. O caminho do sucesso pra qualquer coisa, pra relacionamento, pra ter o próximo filho, pra passar no concurso, é a leveza. Não é não fazer nada. Óbvio, a gente tem a nossa parte naquilo que a gente quer conquistar. Mas é com leveza. E é esse caminho da leveza que eu quero apresentar pra você. É o caminho que eu tô trazendo aqui pra mim, que tá mudando o jogo da nossa empresa, do meu relacionamento com o Léo, da maternidade. E é esse caminho que vai mudar pra você. É o caminho da leveza, não é o caminho do esforço. Vem participar do workshop Essência de Mulher, que vai acontecer dia 14 de junho, às 20 horas. Horário de Brasília. Aperta aí em Saiba Mais, ou em qualquer botão que tá aparecendo pra você. Te espero aqui.